Olá, gente! Bom dia, quase boa tarde! Eu sou a Sabrina Donati. Você tem dificuldade em dizer não? Você já conseguiu imaginar que dizer não pode ser libertador? Eu pensei em falar sobre aprender a dizer não. Pois a gente está chegando no dia das mães e quando nos tornamos mães, acaba que temos essa dificuldade de dizer não. E não aquele não para os nossos filhos de não pode mexer, mas para os outros de não se meta na minha vida. Mas é claro que agora vocês já vão dar um mega não para a possibilidade de não se inscrever no canal e vão se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para as amigas que também precisam ouvir o poder do não. Parece até que é uma seita, né? Mas não, não é. Quando eu falei aqui sobre o vídeo de que eu mudei, vou deixar o link aqui, algo que eu comentei foi termos aprendido a dizer não. Pois um dos motivos de termos tido problemas financeiros foi de dizer sim para tudo e para todos. A gente queria agradar todo mundo. E aí a gente não faltava aniversário, casamento, formatura. A gente ia a tudo. Só que detalhe, esse estudo era a gente morando em Porto Alegre, indo a Recife, Maragogi, Campina Grande, Rio de Janeiro, Rio Grande. E a gente como mulher principalmente, somos ensinadas a agradar as pessoas. Não podemos deixar ninguém triste, incomodado. E então a gente abdica das nossas vontades pelos outros. Fiz o link com a maternidade por isso, pois muitas de nós nos tornamos mães de maneira compulsória. A gente nem sabe se queria, mas a sociedade, a família, os amigos, no trabalho, disseram que a gente tinha que ser mãe. Que nosso relógio biológico já estava no limite, que é bom para o casamento, que não seremos felizes se não formos mães. E a gente diz sim para a maternidade. E com o sim da maternidade, parece que a gente também abre um sim enorme para as pessoas darem pitaco na nossa vida toda. Em como vamos criar nossos filhos, onde vamos fazer o aniversário da criança, onde vamos passar as festas de final de ano. E nisso a mulher vai dizendo sim para agradar a todos. E esquece dela. Cumpre o protocolo e a saúde mental, ela já não sabe nem mais por onde anda. Outro dia eu li um texto da Stephanie Ribeiro, que é arquiteta e apresenta o Decora no GNT, que foi sobre a evolução das mulheres, que antes seríamos satisfeitas em sermos mães e esposas, depois sendo bem-sucedidas no trabalho. E é algo que é bem complicado dosar, né? Ser boa mãe, boa esposa e ser boa no trabalho com o tipo de mercado de trabalho que temos. Mas agora estão nos mostrando a possibilidade de sermos egoístas e pensarmos na gente. Lá em 2017, eu fiz um processo de coaching. Eu confesso que eu tinha muito preconceito, mas fiz com uma pessoa muito boa e que mudou a minha mente e me mostrou a possibilidade de dizer não sem que doesse. Confesso que nas pessoas que queriam meu sim, doía nelas, mas pra mim era libertador. Eu tinha meta, vontades, desejos que eu não conseguia realizar, pois eu realizava as metas, as vontades e os desejos dos outros. E aos poucos eu fui dizendo não. Não quero participar da décima vaquinha pra compra do presente da professora. Não que ela não mereça. Não quero ir no casamento do primo distante. Não quero passar o Natal com a família toda. Na verdade, eu não vou mais tirar férias em dezembro, pois é péssimo. Então o Natal vai ser aqui em casa. Mas eu te amo, mãe, tá? Mas eu não vou pra Rio Grande em todos os feriados. Amigos, amamos vocês, mas não vai rolar ir em todos os casamentos. Não, o aniversário da minha filha não vai ser pra 100 pessoas, vai ser só pra quem ela sabe quem é e ela gosta. Parece algo besta, mas não é. Sabe aquela história de família abusiva que eu falei aqui? Quando começa a dizer não, você vai ver a diferença. E eu não tô falando, tá, do lado da minha mãe, tá? Antes que vocês já pensem em coisa. Você pode ser, por um tempo, rotulada de egoísta, mas eu te digo que é o melhor que vai fazer a você mesma. Vá aos poucos, mas dá certo. Você não precisa ser mãe se não quiser. Você não precisa ter um segundo filho. Você não precisa ser a pessoa que cuida de tudo e de todos. Pois no fim, quem cuida de você? Quem te dá sim? Você não precisa maternar 100% do tempo. Você pode querer ficar longe dos seus filhos, priorizar a sua carreira, priorizar você. Os não são necessários pra sua saúde mental, pra que você não tenha que suportar, mas viver. Você já começou a dizer não? O que tá te segurando pra dizer não? É libertador! Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.